O governo federal está comandando uma força-tarefa para a retirada de mais de 1.600 invasores que ocupam ilegalmente a terra indígena Alto Rio Guamá, no Pará. A operação tem sido pacífica. O aviso é claro. A terra indígena Alto Rio Guamá é uma área protegida e a presença de estranhos é proibida. Mas só depois de 40 anos de ocupação irregular que os invasores começaram a entender o recado. Certamente que todo mundo que sabia, até um pé de ponteira desse que se fosse plantar, a gente já sabia que era da FUNAI. Isso aqui nós só estávamos ocupando uma terra que não era nossa, né? E agora é só obrigado a desocupar, né? Não é bom perder, mas... Não é bom perder, né? Tem que perder como formato. Sob o olhar atento do governo federal, o processo de desintrusão das terras demarcadas em 1994 já está no segundo mês. Inicialmente, foi dado um prazo para a saída voluntária das famílias. Quem acatou pôde levar seus pertences e ainda foi cadastrado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, para possivelmente ser direcionado para programas sociais. Tem visto, hein, Pedro? É, aqui está os dois. Já os poucos que descumpriram a determinação estão sendo notificados por oficiais de justiça e recebendo mais um tempo para deixar a terra voluntariamente. Apenas se ainda insistirem na ocupação é que será lançada a mão da força policial para a saída compulsória. A terra indígena Alto Rio Guamá fica no Pará e ocupa uma área equivalente a 280 mil campos de futebol. Lá vivem cerca de 2.500 indígenas das etnias Tembé, Timbira e Capur, distribuídos em 42 aldeias. A área é uma das mais desmatadas do país. As atividades ilegais se concentram no meio da floresta, onde o acesso é mais difícil. Na operação, já foram apreendidas madeira irregular e armas, e localizadas serrarias e carvoarias clandestinas. A FUNAI, junto com a Força Nacional, vão permanecer mais um tempo na área, aí reorganizando o território para dar posse plena para os indígenas. Nós temos um projeto de sequestro de carbono, que é onde já foi aprovada, está na fase de elaboração do projeto, de estudo da viabilidade, para que possa garantir o futuro nosso, onde vai dar a saúde, vai garantir a saúde, a educação e o autossustento do povo. A FUNAI, literally FUNAI, enter assuming O Pаноí, watches FUNAI 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 exiting FUNAI FUNAI Obrigado.